Se errei Foi tentando acertar Se acertei Foi, portanto, tentar Se eu cair Consegui me levantar Levantei De tanto me ajoelhar Ajoelhei Pra tanto clamar E de clamar Surgiu O meu cantar Meu cantar Meu cantar Meu cantar Meu cantar Meu cantar Foi de clamar Meu cantar O meu cantar Foi de tanto Tentar O meu cantar Foi de tanto Cair Meu cantar Foi de tanto Ajoelhar O meu cantar Senhor Que eu leve Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Se eu aqui estou Cantando O meu clamar Meu clamar Meu clamar Meu clamar Meu clamar Obrigado.